O que ela faz no baile funk com as amigas? Olha o que ela faz no baile funk com as amigas? É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate, caca, 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 caca Quando ela joga, caca, caca, caca Quando ela fala, caca, 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 caca Quando ela nara, caca, caca, caca Elas as video e�itä, caca, 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 caca Caca, 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 caca Plansando, bailando, bailando, bailando Algumando, bailando Pastor Anthony Stamenha Algo de balanced whicção Está bailando, ¿aki mijo? O que é que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Ele saiu com o sombrero aí, para trás. Alguém está? Em seguida! É isso aí. Ele faça isso! O que foi? Com certeza. Neste pra você? E aí Você vê que a galera with the deep deep ties E pra gimme-dee, gimme-dee So the floor, gimme-dee, gimme-dee And no walk, girl, and gimme-dee, gimme-dee Spent them to deep down times with activity And call me, girl, gimme-dee, gimme-dee So, boy, girl, gimme-dee, gimme-dee So, boy, girl, gimme-dee, gimme-dee Come in the wheels sometime, girl, gimme-dee, gimme-dee It's fabulous Her room to do They're all what she do Yeah, they're all that The free free It's a day Boys, girls, girls The lessons A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL